A presidenta Dilma Rousseff sancionou o orçamento da União para 2014. A previsão de receita para o ano é de quase R$ 2,5 trilhões. A maior parte do orçamento, mais de R$ 1 trilhão, será empregada na parte fiscal, que inclui as despesas gerais dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do refinanciamento da dívida pública federal. Cerca de R$ 105 bilhões serão destinados a investimentos do governo em estatais. Outros R$ 713 bilhões vão para a Seguridade Social, que inclui despesas com saúde, previdência e assistência social, como, por exemplo, os pagamentos de aposentadorias e pensões, gastos com hospitais, medicamentos e o Bolsa Família. Entre os ministérios, os da área social são os que terão maior volume de recursos em 2014. Mais de R$ 94 bilhões vão para o Ministério da Educação, que apoia os sistemas de ensino estaduais e municipais, mantém as redes federais de educação profissional e tecnológica e de ensino superior. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena o Sistema Único de Assistência Social e programas como o Bolsa Família, terá R$ 68 bilhões em 2014. Para o desenvolvimento da política de saúde pública no Brasil, realizada por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Ministério da Saúde tem orçamento previsto para este ano de R$ 106 bilhões. Os recursos são, por exemplo, para oferta de exames, consultas e internações, atendimento ambulatorial e hospitalar, atenção básica, campanhas de vacinação e ações de prevenção e vigilância sanitária, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.